Hoje eu queria contar para vocês sobre o projeto de reforma residencial que eu fiz e chamar a atenção para a área gourmet. Meus clientes me pediram uma área gourmet elegante e ao mesmo tempo descontraída. Isso é possível? É sim. Para o resultado final eu utilizei materiais nobres, como quartzo ou carrara na bancada, um porcelanato e madeira. Para dar o tom descolado que ele pediu, eu escolhi cadeiras e banquetas do Zanini, que são feitas em aço carbono e revestir em couro natural. O que eu acho muito bacana nesse projeto é que nos painéis de fundo tem várias portas que dão acesso a ambientes sequentes, que é a cozinha, o banheiro e até uma adega. Inclusive, uma das portas desse painel de fundo fecha a parte da churrasqueira, que é tradicional. Espero ter inspirado você com esse projeto.